Fala, pessoal! Vamos para mais um vídeo. E dessa vez eu aumentei a quantidade de slides, vou chamar assim. Porque esse assunto está muito amplo. Esse livro, da Elaine O'Rives, ele condensa, ele é um resumo de várias técnicas e praticamente várias informações que existem sobre esse mundo quântico. Mas antes de entrar propriamente no livro, eu vou fazer uma pequena introdução ao contexto. Por quê? Porque assim, se você não se envolveu com esse assunto em algum momento da sua vida, vai parecer um assunto muito abstrato. E na verdade, para que se faça sentido o conteúdo do livro, muitas vezes você precisa preparar sua mentalidade para isso. Então, eu vou fazer essa pequena introdução para você também contextualizar. Porque energia está presente em todo momento da nossa vida. Aliás, é o elemento da vida. Mas a energia tem diversas forças. Então, por exemplo, a força da fricção. Então, quando você... Aqui nesse exemplo mesmo, e até eu peguei esse diagramazinho aqui para poder contextualizar. Então, quando algo desce, é feito um atrito e aí existe uma força contrária que faz aquele elemento ter movimento. É o que faz as coisas descerem e deslizar, que é a força de fricção. Existe a força da gravidade, que é o que puxa. Então, todos nós estamos envolvidos pela força gravitacional. E é isso que mantém a gente no chão. Existe a aplicação da força. Ou seja, quando a gente vai empurrar algo ou puxar algo, a gente está aplicando uma força sobre um objeto. A mola, é uma força espiral de proporção. Ou seja, se você pegar uma mola e você condensa ela, ela vai ter uma força contrária e ela vai jogar, ela vai impulsionar o que está acima. O avião, que tem a... Você fala assim, nossa, como que um avião voa? Por conta da força da aerodinâmica. Então, assim, precisa entender e acreditar. Olha que coisa doida, né? Que quando o ar, o ar vai criar uma força que vai manter quilos e quilos e quilos e quilos toneladas, né? Sustentado no ar, usando as forças. Se a gente for também usar essa analogia de um navio. Então, se você ver como que um navio, como que um barco não afunda. Porque existe uma força também contrária que mantém ele na superfície. E forças do dia a dia, né? Então, a gente tem a gravitação, que é a força da gravidade que está mantendo. Mas, ao mesmo tempo, existe uma outra força contrária que vai exercer sobre os objetos. E existe o magnetismo, a força do magnetismo, que é quando você atrai uma energia para você ou repele, que é sobre isso que a gente vai ampliar. E existe a força do núcleo, né? Então, o núcleo, dentro do nosso núcleo, existem lá os prótons, elétrons, nêutrons, e aquilo está em movimento, cria força entre eles, enfim. A física é um assunto importantíssimo. Aí você fala, ah, você lembra de física na escola? Pois é, pois é. A física, ela nos dá aí os elementos para que a gente possa entender um pouco mais do assunto que eu vou falar no livro. O magnetismo, a força do magnetismo, ele tem dois movimentos, de atração e repelir, né? Então, se você pegar um imã, imã mesmo, pode ser esse de geladeiro que muita gente às vezes tem em casa, e se você vê que você não sabe qual é o positivo e o negativo, mas você sabe quando ele repele. Se você colocar dois imãs juntos, você sente que ele tem uma forcinha que puxa ou ele repele um lado ou outro, né? Então, quem nunca pegou em imã, deveria pelo menos passar por essa experiência para você ver o campo magnético que é criado ali entre os imãs. E de um lado ele puxa e se você fizer o lado contrário ele repele, tá? Para sentir isso aqui. E a Terra é um grande campo magnético. Então, a própria Terra que está em movimento, ela tem o seu próprio campo magnético. Então, tem coisas que ela repele e tem coisas que ela atrai, tá? E por que eu fiz essa pequena introduçãozinha? Porque é o seguinte, no assunto que a gente vai entrar, a gente vai falar de força de atração. A gente vai falar sobre prosperidade. E o ser humano, ele tem o seu próprio campo magnético, assim como a Terra. Só que a gente tem as variações desse campo. Então, assim, o que faz o campo atrair ou repelir vai depender muito de como está a sua... Eu vou colocar como, entre parênteses, temperatura emocional. Por quê? Porque você vai entendendo no contexto da explicação do livro, mas se você lê o livro, você vai entender muito mais até porque, como eu sempre digo. Nenhum resumo substitui a experiência da leitura. E é o tipo de livro, na minha opinião, que você precisa ter. Como se fosse realmente um manual. Porque ele tem condensado diversas informações desse segmento, né? E é um livro que você pode sempre consultar. Então, todos nós carregamos o nosso termômetro emocional. Esse termômetro emocional, existe todo um estudo por trás dele. E é isso também que a própria Elaine traz com mais propriedade no livro, tá? Mas eu não vou me apegar muito a informações técnicas, porque eu quero que você entenda. Se você para para analisar, você oscila emocionalmente. E principalmente dependendo de coisas que acontecem na sua vida. Então, com base nessa oscilação emocional, é como se você tivesse um termômetro. Então, se você pudesse medir, você entenderia, né? Que graus que eu estou de febre, né? E essa percepção pode ser medida? Pode ser medida. Existem diversos profissionais que muitas vezes com pêndulos conseguem sentir a sua vibração. Porém, um processo de autoconhecimento, você saber dar nome aos sentimentos que você está sentindo, também faz muita diferença. Então, eu, por exemplo, há umas duas semanas atrás, eu, provavelmente, eu diminuí a minha temperatura emocional, e eu cheguei a voltar nesse nível de 100 Hz, tá? Que é nesse nível aqui do medo e da tristeza. Quando, e assim, a gente, por que a gente tem essas oscilações? Por diversos contextos, e a gente vai ver isso no diagrama ali do livro. Mas, o que é importante? Às vezes, mesmo que você sentir, mesmo que a sua energia abaixar, e as suas emoções diminuírem o seu estado vibracional positivo, é uma forma da vida estar também te calibrando. Então, o processo de autoconhecimento requer que você entenda que, às vezes, você vai ter altos e baixos. Só que, quanto mais você fica no baixo, porque você não tem a autogestão, não tem um autoconhecimento, às vezes, é muito perigoso se manter ali. Então, essa oscilação, ela acontece naturalmente. A questão é ficar preso nesse nível ou não. Então, neste caso, nesse exemplo pessoal, eu oscilei aqui entre 175 Hz, que é a medida desse termômetro aqui. E aí, provavelmente, eu cheguei aqui nos 50 Hz, estava indo para a culpa, e aí eu comecei. Vamos lá, e logicamente, eu tive ajudas, porque eu levantei a mão. Falei, estou sentindo isso, aquilo, então, opa, vamos lá. E aí, eu vim parar na raiva. Quando eu comecei, a raiva, apesar da raiva maior que a culpa, nesse caso, a raiva, ela, apesar de ser uma explosão, ela faz você se movimentar, que foi onde até minha boca estourou de herpes. Então, eu senti minha boca quente, porque eu estava num processo de, tipo, eu desce ou sobe, né? É tipo uma explosão emocional. E aí, as coisas foram se acalmando, eu fui subindo, vim parar aqui na coragem, neutralidade, e eu acredito que, neste momento, eu estou entre a disposição e me preparando para a aceitação. Porque essa aceitação, ela está me levando para um nível mental bem diferente. Então, o meu nível emocional, ele está subindo, tá? Mas, neste momento, eu provavelmente, neste vídeo, neste momento, neste dia, eu estou variando aqui em 310 Hz, indo para 350 Hz, tá? Por que eu quero que você entenda isso aqui antes de eu introduzir ao diagrama? Para você ver que tudo depende do seu estado vibracional, isso impacta no seu campo magnético, que, basicamente, é tornar você o seu próprio campo magnético, assim como a Terra. Você tem o seu campo magnético, em vez de ser a Terra aqui, você pode se imaginar aqui. Então, dependendo do seu nível vibracional, o seu termômetro emocional, você vai repelir aquilo que está negativo e atrair aquilo que você está positivo. Se você estiver vibrando negativamente, você vai atrair o negativo com o negativo. Então, assim, e o positivo com o positivo, apesar de repelir, por isso que é importante entrar no contexto, porque aqui é um exemplo, né? Mas, basicamente, você vai atrair aquilo que você está vibrando. E se você vibrar nessas camadas mais baixas, você vai só atrair aquilo que faz sentido para o seu cenário. Então, é fácil entender. Porém, nem sempre a pessoa aceita. Por isso que a aceitação é um nível muito maior de vibração. Porque é como se você simplesmente entendesse e segue sua vida. Para contextualizar visualmente, se você achar ainda que é um negócio muito doido, por que eu gosto muito de filmes, séries e tal? Pelo seguinte, tenta reproduzir uma peça de teatro, que seja, você vai ter que escrever, e escrever não é assim, não, você tem que colocar em um contexto de diálogo, então você tem que pensar por todos os personagens, um enredo. E aí você vai pegar pessoas para reproduzir aquele texto, aí você vai ter que gerenciar isso, gravar isso, editar isso e publicar isso. Para mim, filmes, séries, eles são projetos muito completos e complexos. Então, eu tenho dois filmes para indicar, eu acho que não, uma série, eu acho que a WandaVision acabou sendo uma série, porque tinha diversos episódios. Mas, enfim. Então, para você, assim, filme, filme é um projeto completo, que foi simplificado. E aí, eu tenho a seguinte teoria. Qualquer história no mundo veio das informações do mundo. Então, existem pessoas que estão muito mais conectadas para pensar em coisas inimagináveis, como muitos diretores e até roteiristas, e são percepções. Então, como você tem acesso, tem uma percepção e imagine, como que essa pessoa criou isso? É porque ela tem acesso a uma informação que você, muitas vezes, não tem. O processo artístico, ele é muito, muito, muito amplo, né? Enfim, então, no caso da Netflix, pelo menos nesse ano 2022, ainda está disponível uma série que chama The Way. Essa série, ela, ela praticamente mostra tudo isso que a gente vai ver no livro, só que em formato de imagem. Por isso, quando você assistir, esteja aberto as imagens que você vai ver. Não é uma série completa, infelizmente, ela não foi reproduzida, ela teve alguns episódios e parou ali, mas do que existe, é o suficiente para você ampliar a sua mentalidade. Então, eu sugiro muito você assistir essa série. O filme Doutor Estranho, tanto 1, quanto 2, mas se você nunca assistiu Comece pelo 1, também é um filme que trabalha muito essa questão da física quântica, do acesso a multiversos. Então, ele tem uma percepção que vai além da sua realidade nesse momento, mas há de se ampliar a mentalidade para isso. E um outro também mais recente disponível que, inclusive, eu acho um dos melhores até agora para retratar a força do pensamento, das emoções, que é a Wanda Vision. A Wanda é o personagem, o Vision, então, apesar de ter colocado num termo só, o Wanda Vision, parece que é uma informação só, mas na verdade é sobre a Wanda e o Visão. Então, vale muito a pena assistir essa minissérie. Onde que eu acesso? No caso, a Wanda Vision está disponível pela Disney Plus, Plus Plus. Mas, se você pesquisar pela internet, provavelmente você encontra esse tanto Doutor Estranho quanto a Wanda Vision disponível em outros formatos assim, indexados, que você consegue ver. Oh, meu Deus, será que eu vou me comprometer falando isso? Espero que não, mas vamos seguir em frente. Enfim, e agora a gente vai falar, então, do diagrama. Por que eu quis fazer essa introdução? Porque esse assunto, este livro da Elaine Urives é literalmente assim, um condensado, principalmente dos livros que eu venho fazendo o diagrama. E hoje eu tive a reunião do 10 em 1, que eu estou no programa do Pablo Marçal. Fugiu o nome. Fugiu o nome. Ah, o pior ano da sua vida. E esse pior ano dessa vida não tem a ver com pior ano da sua vida. Na verdade, é você fazer uma força para você esticar o seu elástico. E aí, a gente estava conversando e até o Amir, se o Amir ouviu esse vídeo, estou falando do Amir aqui no vídeo e vou falar de algumas pessoas porque desde o dia que eu me propus a fazer os mapas mentais, algumas pessoas estão se conectando comigo e assim, primeiro parte de mim, eu querer ler, acessar de novo, reconfigurar, fazer diagrama porque isso facilita para mim. Mas, eu compartilhando com o outro, talvez para você faça sentido e às vezes a forma que eu explico para algumas pessoas fica mais fácil, né? Então, o que eu falo aqui são de experiências, é o meu ponto de vista, mas isso não tira a sua experiência com a leitura. Então, é um livro que eu indico ter e aí você fala, Suelen, Suelen, por que você acessou? Quando eu adquiri, era por uma intenção, eu realmente queria entender o que é ter o DNA milionário, só que eu não ouvia Elaine, olha que coisa louca, mas por quê? E aí vai, a mente às vezes não está preparada para alguns profissionais ou até por certos preconceitos e paradigmas que a gente carrega, mas a Elaine, pelo menos na escrita, ela é muito mais clara. Eu não sinto às vezes isso ouvindo, mas é aquilo, às vezes você não está preparado para ouvir, né? Então, enfim. Só que hoje, por exemplo, relendo, até para eu resgatei para fazer o diagrama, para mim é importante porque a prosperidade é um dos ingredientes do nosso negócio e na verdade isso está muito mais claro porque o que eu faço hoje no meu trabalho é para gerar prosperidade para o cliente e quando eu gero prosperidade para o cliente eu me torno próspera porque a gente está fazendo uma troca. Só que a prosperidade tem uma caminhada. Primeiro, o entendimento dessa jornada que é o passo principal, a aceitação do outro em seguir esse caminho porque é uma escolha e viver, e ser real. Então, a leitura voltou, quando eu coloquei na lista, voltou justamente para resgatar isso porque primeiro você precisa ser antes de ter e principalmente antes de ensinar o outro. Então, o objetivo no meu trabalho é gerar prosperidade. Para isso, eu preciso saber o que é prosperidade. o primeiro passo porque eu não consigo prosperar que às vezes é a dúvida de muita gente, já foi da minha e vamos resgatar isso. E nos vídeos que eu fiz anteriormente praticamente responde isso aqui. Então, por isso que eu até coloquei a capinha aqui dos últimos vídeos que eu fiz. Está lá na lei da afinidade da Cristina Cairo, está lá na inteligência positiva. então, por que eu não consigo prosperar? Porque você está vibrando negativo. Esse é o primeiro ponto. Então, provavelmente você não está prosperando, vou até tirar daqui, por conta que você não está em uma temperatura para isso. E aí você fala, mas como que eu levo? Como? Aí é assim, agora eu começo a perguntar, então, ok, por que eu não estou prosperando? E o que é prosperar? A natureza, qual que é o símbolo da prosperidade? A natureza. O que é prosperidade? Se você vê uma mangueira. A mangueira, ela tem um ciclo. Então, tem a época que ela vai perder as folhas, ela vai recuperar as folhas, ela vai florescer, depois ela vai gerar frutos. E no próximo ano, então, você percebe que na natureza, principalmente as árvores frutíferas, que geram os frutos, elas têm um ciclo. E se a gente for analisar, o fruto é como se fosse o ápice dela. Só que ela não dá fruta todos os meses, ela tem uma época para isso. Quando ela não está gerando frutos, ela está no estado de florificação. E antes disso, ela está intra. Então, a natureza, ela tem oscilações. só que o que é prosperidade? É a garantia de que o ciclo vai se manter e o resultado vai ser feito constantemente, mas você nem sempre está no ápice disso. Então, por que você não consegue prosperar? Porque talvez você esteja muito tempo intra. Só que para sair, começar a florescer e dar frutos, primeiro, tem algumas coisas. e é isso que o livro fala. O que você tem que fazer? Então, primeiro, entender o que é prosperidade, que é natural. Segundo, você não está calibrado ou calibrada para a prosperidade neste momento da sua vida. Só que não é porque você está que você não pode ser, porque este momento em que você se encontra é só um estado. Então, a primeira coisa a ser feito é você ser responsável 100% pelo que existe hoje no seu mundo. Então, o que é o seu mundo? Olhe em volta. Você é responsável 100% no positivo e no negativo, porque você é um imã. Por isso que eu coloquei esse símbolo aqui. E esse rádio é porque a gente pode mudar a frequência, a gente pode mudar a temperatura. Só que, primeiro, você tem que aceitar. Lembra a aceitação? Eu aceito que eu sou 100% responsável. Ah, não, mas o João, o Beltrano, o Cicrano, 100% responsável, inclusive pelas pessoas que você mantém na sua vida. Então, por isso que ele é um processo, porque você tem que primeiro se desconectar daquilo que você está conectado, reaprender, para depois ir ressignificando. e aí a gente vai para a segunda parte. Quais atitudes podem bloquear o acesso à energia da riqueza? São vários. Por que são vários? Porque a gente tem muitos motivos para estar se bloqueando. Um deles é a auto-sabotagem e a procrastinação. Isso faz você gerar energia abaixo. Tudo é energia. Tudo é energia. energia. Então, você está oscilando aqui. A partir do momento que você está oscilando aqui, se você estiver aqui, você está intra. Você não está gerando nem flores e nem frutos. Você não está gerando nem frutos. Eu ganho dinheiro. É outro. Ganhar dinheiro, sobrevivência é uma coisa, prosperidade é outra. Então, quando a gente está nos auto-sabotando e procrastinando ações, a gente está bloqueando o acesso. E esse acesso é o que faz muita gente ficar na base. Então, você não deixa de acreditar, deixa de buscar, deixa de fazer o que precisa ser feito. Então, muitas coisas te bloqueiam. Por isso que identificar os bloqueios emocionais é importante. Porque, pelo menos, você tem um mapeamento, que é um trabalho que a gente faz aqui na Borelia Academy. a gente faz isso de forma pontual. Ah, eu quero identificar meus bloqueios emocionais. Fala comigo, a gente marca uma sessão, tira do colo isso e você vai resolver a sua vida. Ponto. Só que, se você entrar no clube 360 graus, a primeira aula do clube já é sobre os bloqueios emocionais. Então, você já tem isso e mais um monte de coisa. Então, só para te contextualizar. Porque, se você sabe onde o seu carro está apertando, você vai ficar mais esperto e falar, opa, peraí. De qualquer maneira, todas as vezes que você está parado aqui, você provavelmente está vibrando abaixo. Vamos colocar, às vezes, até abaixo de 100 Hz e aqui não tem manifestação da realidade. É sobrevivência. como você sabe que eu já estive aí e outro dia eu voltei para lá. A diferença é que, assim, mesmo que o seu campo oscilar por questões que muitas vezes você não mapeia e não tem noção, a sua consciência, você tem consciência do melhor. Então, você vai ir para outro lugar. como ativar esse DNA milionário em um universo vibracional? Mudando o seu campo, o seu polo vibracional. E aqui eu puxo os dois últimos vídeos que eu fiz que falam sobre isso, que é a inteligência positiva e o Caibaleon. Então, para que eu possa começar um processo de mudança, eu tenho que saber o que eu estou enfrentando. Enfrentação dos zumbis. Segundo, tem que mudar a sua polaridade, ou seja, o mindset precisa ser reconfigurado. Está na moda até um meme, tipo, tudo está no mindset. Se você for para o TikTok, você vê muito o pessoal tirando sarro dessa situação. Ah, eles falam que está tudo no mindset. E realmente está. Aliás, quem fala isso é porque provavelmente a gente sabe onde está vibrando. Porque tudo está no mindset. A questão é, você sabe o que é mindset? Começa sempre entendendo o que a coisa é para depois criticar ou elogiar. Então, esse processo de ativar o DNA, você fala, nosso DNA? Pois é. Quando a gente busca o conhecimento, a gente percebe que está tudo dentro de nós. O nosso corpo tem todas as informações que existem no mundo. A diferença é que a gente não sabe mudar o nosso estado. e aí se você não muda o estado, você não atrai. Então, você sempre vai estar atraindo no campo que você está vibrando. Porque essa é a sua temperatura. Então, quando você busca conhecimento, busca praticar, porque não é só a vibração, a vibração também vem com movimento, porque nada fica parado no universo. Então, uma vez que você entende, você vai agir com base naquilo que você precisa fazer. Então, esse é um livro que você lê uma vez, você lê e lê depois. E mantém lendo porque realmente você tem que viver. Não é só teoria, essa prosperidade aqui requer você também passar pelo seu inverno, pelo seu verão, pela sua primavera, pelo seu outono. Então, existe a troca energética entre os ciclos para você sentir. Então, não adianta só querer estar no topo das coisas se você não tem a experiência do caos, dos vales, né? Então, vamos lá. Mas, ainda assim dói menos, porque se você ouvir o vídeo do Caibalion, a gente fala sobre isso, as polaridades, né? Alcança a frequência do dinheiro entre no fluxo da riqueza. Aqui, já começa a ir lá para o nível da aceitação, porque a aceitação, para alcançar essa frequência do dinheiro, você tem que estar vibrando nesse nível aqui para cima, que é aceitar. E essa aceitação requer perdão. E aí, você tem que ressignificar muitas coisas. Aliás, a melhor história sobre o perdão que me fez entender realmente o que é perdão, é a parábola do rei que perdoa a dívida do seu do servo, agora não lembro agora. Mas, e o servo acabou cobrando de uma outra pessoa e ele acabou sendo preso porque o rei liberou a dívida para ele, mas ele não foi capaz de liberar a dívida para o outro. Então, o perdão, ele é realmente soltar, de forma que você não puxa mais. E esse nível da aceitação, que é bem esse nível aqui, onde você está muito perto da razão, do amor, da alegria, da paz. Então, alcançar essa frequência é você aumentar o seu termômetro emocional, só que para isso você tem que se livrar de tudo que está dentro de você. Tem gente que carrega o passado até hoje. E aí, para piorar, se reprograma. A minha mãe, ela costuma dizer assim, viver o passado é viver duas vezes. Aham. Então, você arrasta todo o passado para o momento que você está. Consequentemente, tudo que é dor que você não ressignificou fica na sua vida. e é complicado porque é uma escolha de cada um querer mudar. Então, assim, existe uma frequência do dinheiro? Sim. Que é a partir aqui do 350 Hz para cima. Então, e isso serve para qualquer pessoa. Ah, uma pessoa boa ou ruim? Não é isso. É frequência. Às vezes, a pessoa que tem intenções ruins segundo o julgamento de outras pessoas, ela não está nem aí com o resto. Ela não tem nem culpa. Ela não carrega culpa. Ela não carrega nada. Ela não vibra no negativo. Ela não sente culpa. Ela não sente vergonha. Ela está liberta. Então, assim, suas intenções são boas? São. Seja próspero. Como? Solta tudo. Se ela não se solta tudo, não. Estou em processo, né? Estou soltando. Por quê? Eu sei quem eu sou e eu sei da minha missão. E aí, eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Só que passar pelo processo faz parte. Então, a gente tem o fator tempo para maturação, para libertação, que afinal de contas, a gente está vivendo por isso. Isso é a vida. A técnica mais poderosa do mundo para manifestação da abundância. E aí, ela fala no livro o seguinte. Primeiro, distrale. Bagunça, acumulação de coisas, tudo é acumulação de energia negativa. Então, pratique o distrale. Segundo, o foco. A energia vai onde o seu foco está. E aí, a gente começa a lembrar aqui dos outros livros que falam, ok, o que está em cima da sua montanha? Qual o seu objetivo? Para onde você está indo? O que você quer? Inclusive, o seu propósito muitas vezes não está revelado porque você está muito carregado de informações. Precisa retirar, precisa desconectar. Então, por exemplo, como a gente gera, contribui com a geração da prosperidade para o meu cliente e qual é a ferramenta do meu cliente para ele ter essa prosperidade? Que caminho que ele vai seguir? Os negócios, no caso. Então, ele tem que estar alinhado com o que ele vai vender, ele tem que estar alinhado com o processo de construção empresarial, ele tem que trazer os valores à missão, ele tem que ter para o contexto do que ele tem de propósito, um caminho para ele poder configurar. A partir do momento que ele configura, ele vai ter mais troca, porque o dinheiro é uma troca energética. E aí, ele tem que ter claridade no que ele resolve para o outro, porque ele vai resolver o problema, todo negócio resolve o problema de alguém. E quanto mais problema você resolve, mais troca você tem. Só que, você também tem que calibrar a sua comunicação, então, é um ecossistema. A prosperidade está na saúde de um ecossistema, seja na natureza, seja um negócio. Um ecossistema que não está saudável, ele não gera frutos. Inclusive, é onde ele gera a morte, prematura. É só olhar na natureza. Então, a agricultura, ela ensina muito sobre prosperidade, só que você tem que aprender a olhar para isso. Senão, você vai achar que se resolve uma coisa... É simples, é simples. Só que, quando você não vive isso, é complexo. Quem vê de fora, né? Então, olhe para a natureza. Lá está a prosperidade. Se tiver saúde. Para ter saúde, o ecossistema tem que funcionar. Funcionando, gera-se a prosperidade. No nosso caso, qual ecossistema a gente contribui para ser saudável do cliente no negócio? Só que ele tem que cuidar do ecossistema dele pessoal, mais o ecossistema do negócio, e aí a prosperidade acontece, que é o que a gente busca fazer, né? Então, todas as vezes que a gente aplica isso em nós, a gente vai se conectando e atraindo pessoas que estão no mesmo propósito, que estão nessa busca. Fala, olha, eu tenho a pecinha que te falta e aí eu vou atrair para ter o encaixe. Então, o que eu busco hoje, né? No nosso movimento. Pessoas, empreendedores que querem um ecossistema saudável para que ele possa prosperar. Então, a gente tem as ferramentas para isso. O caminho, os ajustes, né? Isso faz com que ele amplie a visão dele e faça as escolhas com base no que é importante para aquele momento. Então, a manifestação dessa abundância requer que a pessoa se predisponha a isso. Então, ela vai ter que focar, ela vai ter que tirar o que não cabe mais, ter que aprender a fazer planejamento. Planejamento elequântico. Quando eu planejo algo, eu estou condensando uma intenção. Enfim, reprogramação quântica do DNA e pesquisas revolucionárias da ciência moderna. Então, aqui ela fala, ela já entra num assunto mais científico mesmo sobre a reprogramação do DNA. A frequência do som interfere no DNA. Então, nada irá mudar até que você mude primeiro. A realidade que deseja já existe, só que para isso você precisa conversar com você. Aliás, quando eu tive o Down de Energia, eu passei com a Ângela, ela é terapeuta lá na Suíça, e aí ela fez um mapeamento energético, um equilíbrio energético, né? E aí ela me falou que eu não conversei com o meu corpo. Eu falei, eita. Então, gente, o corpo, ele é veículo e entra naquele nível de aceitação. Quando a gente não está se aceitando, tudo desequilibra quando você não aceita o seu momento, quem você é, como que você está, porque a aceitação não é conformismo. Qual que é a diferença? Ah, eu me conformo com isso e não busco. Não, eu aceito porque eu acredito que eu vou melhorar, então, eu vou em busca da melhoria. a aceitação é sem sofrência, esse é um momentum. Então, eu vou dar um próximo passo. Agora, quando você se conforma, você cria uma barreira de avanço. Então, tipo, conformismo é diferente de aceitação. Por isso que é importante entender o substantivo, o próprio adjetivo, onde que se aplica a palavra, porque isso faz todo sentido na hora que você lê um texto, na hora que você vai fazer qualquer outra coisa, porque você entende a diferença entre uma palavra e outra. Segredos revelados para cocriar o universo do dinheiro e da prosperidade. E aqui, já começa a entrar realmente assim, olha, para poder desbloquear, então, pensa que é uma caminhada. Então, eu entendo o que é prosperidade, por isso que eu não consigo, eu estou carregando muitos bloqueios. Que atitudes que eu estou tendo para bloquear esse acesso? Olha, é pensamento, é auto-sabotagem, não está fazendo o que precisa ser feito. Como que eu posso ativar? Você tem que mudar o polo, então, ok, daí você vai começar a praticar algumas coisas. Qual que é a frequência do dinheiro? A partir aqui do momento de aceitação, 350 Hz. qual que é a técnica mais poderosa para eu poder manifestar? Primeiro, limpeza, limpeza de si, do ambiente. Seis, reprogramação quântica. Aí aqui já, opa, cientificamente falando, é possível a gente fazer uma reprogramação. Aceitação, entendimento e agora viva, segredos revelados. então, existem princípios que fazem você criar a sua realidade. Primeiro, a gente começa a entrar em outro nível de assunto, que é, inclusive, os chakras, que são os pontos energéticos. E o chakra que dá realmente essa prosperidade, ele precisa estar desbloqueado, é o chakra da Kundalini, que é o chakra básico, que é o que mantém a gente aterrado. E, gente, isso é um assunto para você se aprofundar. Aqui, eu estou dando uma pincelada, mas vai viver, vou viver isso, então, se aprofunda, que, inclusive, é o que eu vou fazer. Porque tem informações maravilhosas, só que você tem que também estar aberto para, e, inclusive, mergulhar. Então, faça, pratique aquilo que você já entendeu, porque tem coisa que é entendimento, tem coisa que requer ação. entendimento é uma coisa, você está no nível de conhecimento, é superficial, mas é o ideal para você. Agora, tem coisas que você tem que ir para a ação, como aqui, por exemplo, né? Ela fala do perdão, a questão de se conectar com o eu sou, calibrar a sua intenção, entender a frequência das emoções, vibrar na alegria, ter a experiência, a ação e comportamento, que é isso que eu estou dizendo. tem coisas que precisam ser vividas para você se reprogramar e soltar. E gratidão pelo... Sempre agradecer. Que foi, inclusive, o meu último vídeo, olha como tudo se conecta, né? O meu último vídeo, que não foi um diagrama, foi o livro Louvor, qual foi o livro Louvor, que foi dessa semana? um livro de Louvor, que literalmente falou, dá graças a tudo, aqui, dá graças em tudo, é quântico também. Aqui ele fala, energia vibrante do dinheiro e da abundância no campo das infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades, assista a Doutor Estranho, assista a The Way, assista a WandaVision, porque se você não tiver uma percepção macro e visual, de repente você não entende que é isso, mas você, eu, podemos criar diversas possibilidades em uma vida, a gente tem várias vidas numa vida, só que a partir do momento que você não entende isso, você não vibra para alcançar outras possibilidades. por isso que o momento que você está neste momento, bom ou ruim, pode passar e vai passar. Ah, eu quero estar em outra realidade. Qual é a realidade? E aí você vai colocar o foco nessa realidade. Aí você fala, mas como que eu faço para mudar a estação? Como que eu saio deste canal que eu estou para outro canal? Primeiro, a sua energia, a sua vibração precisa mudar. e muitas vezes até que o cenário mude, você precisa já viver no cenário futuro. Nossa, que louco, é. Sabe quando você encena? Encene. Porque se você não conseguir fazer uma ambiência da realidade que você quer, você tem o poder da imaginação, que é isso que é dito no caibalho, na lei do sucesso, na lei da afinidade. a imaginação é a ferramenta que você tem para se conectar com aquilo que você deseja. Práticas vibracionais de meditação holográfica no DNA. Aí, neste caso, no livro, ela dá várias técnicas, tá? Então, por isso que vale a pena ter o livro. E ela finaliza o livro com Milagres Existem. Por que milagres existem? Porque aquilo que você, que a gente, né, fala que é milagre, isso no caibalion é dito. É a, é o saldo quântico. Então, quando você se conecta, quando você muda sua vibração, quando você tem fé, o colapso da função de onda acontece. O que é colapsar a função de onda? Você sai de um estado para outro e, muitas vezes, uma fração de dias. Só que existe, sim, alguns cenários que podem levar meses ou anos, porque o colapso da função precisa acontecer em diversos patamares. Então, tem coisa que é desafiante, é igual planta tâmara. Tâmara leva mais de 80 anos até dar o fruto, diferente, às vezes, de uma laranjeira que em dois ou três já deu. então, quando a gente olha para a natureza, a gente respeita também os nossos processos. Então, é muito interessante esse livro, sério mesmo, parabéns, Elaine, porque, tipo, meu, eu vou dizer assim, ele é perfeito? Não, mas ele está muito bom, de tudo que eu já vi. É um livro que eu comprei, então, é um livro que eu vou praticar, vou reestudar, aos pouquinhos aqui, então, gratidão pelo conteúdo e eu sugiro que você, principalmente quem trabalha com pessoas, fala, para quem que é esse livro? Você quer prosperidade na sua vida? Quero. Ok, indico o livro. Primeiro, para você começar por você. Já estou praticando há um tempo, já estou na caminhada, você trabalha com pessoas? Trabalho. Você gera prosperidade? e algum desses sentimentos para as pessoas? Sim. Então, convém entender para poder replicar. Eu vou falar um nome aqui porque eu acredito que ela vai ver esse vídeo, mas é a Valéria. Valéria, esse livro você precisa comprar, viu? Pode comprar porque a sua mentoria, ela é para levar a pessoa a vibrar em 540 Hz. Só que você vai pegar pessoas que muitas vezes estão aqui, né? Então, gerar valor aí para você porque é muito bom. Não sei se você conhece ou já tem, mas enfim, fica a dica, tá bom? Então, excelente dia para vocês que a sua jornada nesse planeta seja muito próspero e utilize a prosperidade para ser canal de gerar prosperidade porque toda vez que você retém, você represa, já sabe. Toda água parada não funciona muito, né? Mas enfim, bora lá, até mais. E se você quiser prosperidade na sua vida, com o seu negócio, é só procurar, mandar mensagem de alguma forma, sempre tem algum contato aqui, não sei onde você está vendo, se está vendo pelo YouTube ou outro canal, porque essa é a nossa missão aqui na Borel Academy, criar um caminho que te leve à prosperidade nos negócios. Então, até mais.